Eu acho que vários ateus jogam isso. O que você pensa do jogo inteiro é só de deuses? Ah, mas eu acho que isso não importa, na verdade. É um jogo. Assim como o Game of Thrones não me fala de deuses, né? Pra onde você vai, cara? É um jogo, é um entretenimento, né? Não importa. E ficar torcendo pra não dar de cara com o Ragnarok? É esse o seu plano? Mano, me deixa em paz. Eu tô velho. Mano, eu tô querendo jogar isso aqui até zerar. Só que eu não sei. Eu não sei se tá perto de zerar. Né? Eu não sei se tá mais da metade do jogo ou menos da metade. Caralho. Eu não sei se tá mais da metade. Eu vou gostar velho, mano. Amém. 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 E aí, eu vou sonhar. Ei, eu vou sonhar com a minha esposa O cara tá em depressão mesmo, pelo amor de Deus Amor Vai se foder aí Ih, o ateuzinho Ateus? Ateus não, velho, atreus, meu Deus Seu pai parece bem pronto pra ele Eu não acho não Olha esses caras Nossa, esses são todos safados, mano Ateus Pra onde eu vou, amor? Amor Eu e seu pai sempre atravessamos esse rio Um dia Você vai aprender a navegar por ele A gente mora no bosque selvagem A mata mais linda de Midgard Aqui é seguro E tranquilo Tem casa de sobra E nunca vai te faltar nada Estamos perto do lugar onde eu e seu pai nos conhecemos A gente quase arrancou a cabeça um do outro Mas ele ficou mais calmo de lá pra cá Ixi Qual que é a história? Conta aí, conta fofoca Conta o babado Infelizmente pra você Ele ainda é muito estoico Isso é verdade Estoicismo O Luban também é estoico O Luban O Luban Tá foda O Luban também é estoico Acho que eu é que vou te ensinar a falar Seu pai pode te ensinar a caçar Ou talvez eu faça isso também Já que só o que ele sabe fazer é resmungar Isso é verdade, mamãe Você não vai dizer nada pro seu filho? O que quer que eu diga, Faye? Qualquer coisa Deixa ele conhecer a sua voz Te conhecer Quanto menos ele souber, vai ser melhor O conhecimento nem sempre é um fardo É Olha aí O poderoso deus da guerra Com medo do próprio filho Eu não tenho medo do nosso filho Tenho medo por ele Ele inocente Nós não somos as nossas falhas Não somos quem éramos Temos que ser melhores O Atreus É o nosso futuro Oige dele Cuentos Proteja Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Isso nem do eu. Enfim, meu avô quer ver você. Ah? Seu avô? Claro. Tá bom. Então, tá. Mano, ela... Mano, ela... Ela me lembra a Roraida um Zero Dawn. Não, não. Não, não. É verdade. Não, não. É verdade. a sala dele. A gente se vê? Ih, a porra dessa máscara. Ou será o treino que o Kratos faz pra ter esses ombros? Porra! E aí? A Joveá sabe de ombros. A Joveá sabe como treinar ombros pra ter o ombro cebola. E aí, Mimi? Qual é o segredo pra ter o ombro cebola? A Joveá sabe, ela... Ela manja. Ah, foda-se. Não tem mais nada pra fazer. Pode, a Mitalarico agora você não vai me talaricar, não. Não, mano. Calma aí. O que que tem aqui? Ah, tá. Eu já tô equipada com o bagulho. Armadura. Foda-se. Não tem nada especial. Nossa, tem muita coisa! Caralho! Minha e segura por mais um pra deixar a faixa ainda mais poderosa. Andar que nem cachorro. É verdade, é verdade. Você falou isso, né? Andar que nem cachorro deixa um do cebola, né? Aí, ô, pump. Andar que nem cachorro. Ataque pesado poderoso que finaliza o combo de ataques. Pressione R1, 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 R2, 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 R2. E se eu não souber contar? E se eu não soubesse contar o jogo? E aí? Oi, Julie! Me segura o R2, mais um pra disparar uma vantagem. Eu vou pegar tudo. Depois vou sorrir, porque eu sou milionária. Ixi, eu queria que isso. Outro inimigo que está sendo agarrado. Tá. Isso aqui é pra usar com Kratos. Você tem que pegar tudo? Não Pressione R2 pra parar Mano, eu tô pegando no bagulho Eu nem tô vendo o que eu tô pegando Um bagulho que eu não sou boa nesse jogo aqui é Dar parry Eu não sei Eu ainda não peguei o time Como você tá, Julie? Andar em quatro apoios Com a coluna mais reta possível Jogando o peso todo pro ombro Acelere o tempo Nossa, você quer me cozinhar Eu tô na frente Mas foda-se, vocês viram Eventualmente Tô bem, tô bem Até os bonecos de um jogo também lá Caralho, velho Vai lá, vai lá, Eric Porque eu quero ver se tem alguma coisa aqui, né, menina? Imagina ali, Eric Você não entende É mais complicado do que você pensa E você não tem que saber o porquê Já tem idade pra isso Não tem nada a ver com a sua idade Então tem a ver com o quê? Com a minha idade, o Magni e o Moji Já estavam no caminho que matou eles Eu não entendo Você nunca tenta entender Então me explica Por que você quer tanto seguir o mesmo caminho E com aquele garoto ainda por cima Não é por ele É que É o meu sonho Você nunca teve um Você não é uma fazendeira Nós somos a Exir Temos deveres Não sonhos E você tem que começar a agir de acordo Às vezes te odeio Ixi Caralho Caso de família Alguém chama a Super Nani Não tá aqui Esqueceu o nome da menina Mano, isso parecia muito Esse negócio aqui Parecia muito o bagulho do reconhecimento Do Attack on Titan Sim, eu já assisti Attack on Titan Parei Para onde eu vou? Porra 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 Porque eu volto né Eu não vou fazer nada aqui Mano, a leve tá travando Será que tá baixando alguma coisa Será que tá baixando alguma coisa aqui Que? Não Não, não tá abaixando nada Caralho Ele quase meteu um moonwalk ali de repente Menino, pelo amor de deus, pra onde eu vou, caralho? Filha da puta A gente parece não dá nada, parece que ele tem na biblioteca Quebra Ele tá aqui, é isso? Pelo amor de deus Mas eu não entrei aqui, ah tá Isso é antigo ou ele manda pintar em ele jovem? Nossa O que você está falando? Eu não entendo A máscara Ser o gigante que matou os meus filhos aqui Por quê? Eu posso te explicar, mas não posso te fazer entender Para de deixar a sua esposa pensar por você Ela tá confundindo o que soprou da sua inteligência Isso, não tem a ver com ela Não, tem a ver com suas limitações Só aceite Agora vai lá esbagar alguma coisa, tá? Sinceramente, gostava mais de você, bêbado Loki, vem aqui Eu finalmente entendi Foi aqui que matou o Ymir Não foi? O primeiro gigante Me diga Dá pra matar uma avalanche? Deter uma tempestade? Ele era como uma força da natureza Um foco de poder Eu era jovem, tolo Vi uma chance de criar algo mais Eu sei que você acha cruel Mas fiz o que foi preciso Pra proteger os meus Por que construí sua casa aqui? O que tem aí? Pra confiar em você? Tô tentando dizer Depois da morte do Ymir Eu vi uma coisa A fenda Provavelmente o local onde a realidade nasceu Eu olhei dentro e tinha um ser lá Olhando diretamente pra mim Ele sussurrou pra mim Eram coisas que eu não entendia Mas eu sabia que dizia a verdade Quando ele me cegou Achei que era o fim Que nunca mais olharia lá dentro Mas aí Achei isso E soube Que ele Finalmente me deixaria ver as respostas Olha, menino Eu não sei Pra onde vou Quando morrer Por inferno pra mim O Ragnarok não pode ser o fim Preciso saber que tem algo além Preciso saber O meu destino E essa é a verdade Eu juro Pelo meu olho bom É a verdade Minha garrafa é igual a sua Sério, Júli? Fala de um sopro frio Oh, mano Que honra Vento Deve ser Helheim Helheim, é? Certo Já pode chamar E tem uma pessoa perfeita Pra ir com você Ah, vai ser o filho da puta Ah, não Ai, que era sensativo Isso é a maior altura Filho da puta Filho da puta Que fuder, velho Ah, peraí Você não vai querer andar No frio congelante De Helheim Sem isso Gério É frilau Vai te manter bem aquecido De nada Esse handle Me lembra Uma pessoa Sem sobreviver Ao frio de Helheim Vocês acreditam em tudo Que o bode velho fala? Turdi, que pena Que a sua primeira vez Fora de Asgard Tenha aqui sem Helheim Não, a gente vai aproveitar Ao máximo Filho da puta Nossa, eu odeio Esse moleque, mano Eu ia adorar Esse babá de vocês Mas eu tenho que fazer Uma coisa pro pai de todos Ah, chupa minha rola, moleque Toma nesse topo Se tomar algum problema Gritem pra eu saber Onde achar os corpos depois Vamos achar um pedaço da máscara Ai, graças a Deus Ele vai embora Ah, vamos tirar Informações de mim Eu sei Eu sei de tudo Só tem um lugar Pra seguir Oi, oi Ai, eu amo jogar com Atreus Só tem inimigo ruim Acredito que você lutou contra as valkinhas Só não acredito que foi meu avô Que corrompeu elas Ou que causou a desolação em Midgard Ou que mandou matar todos os gigantes Mas alguma coisa Um monte de coisa Ah, foi ele sim, menina Mas se você não quer acreditar O problema é todo teu Com todo respeito Porque você parece ser bem legal Diferente do teu avô Aquele fodido E desse handle aí também Nossa, eu odeio esse moleque Como eu odeio tanto uma pessoa Como eu odeio tanto uma pessoa em um videogame Quanto eu odeio esse handle Se ele ficar legal Eu vou ficar bem triste Sai! E aí, vai encarar? Deixa eu ver Dizimou Vanahein Torturou o Tir Matou a Groa Matou o Ymir A lista é grande Interessante E onde você ouviu isso? Cafreia e o Ymir me contaram Ah, então é ex-esposa traidora E um ex-conselheiro amargurado Tá Você não acredita em mim Mas... Quem é que faleci aí Vai encarar? É da Hot Wheels? É da Hot Wheels Desculpa Eu tava falando de Hot Wheels Você me perdoa? Eu passei por um item? Não Sim? Isso não vai me saber Ei, ei Ah, mano Por que ela não é minha amiga? Minha minhoca Caralho, por que meu negócio Ih, caiu a live? Ih, hein Minha live tá caindo A gente tá caindo? Socorro Sem saída Óbvio que é por aqui Caralho Foi pra cá que a máscara mandou? Vamos voltar Deve ter outro caminho Sim Mano, meu bagunço tá vermelho Caralho Viu? Mais relívagos Ou seja, a gente tá no caminho certo Aham N Mano, meu negócio tá vendo Por que então Se eu não tá travando? Oxe, o menino não voou Foi pro céu Como o foro Por que isso Por que isso Por que isso Nossa senhora Meu Deus, eu quero o meu filho de volta Por favor Meu Deus, eu vou ver o ateus pra mim Ele tá muito poderoso Claro, consegue sim, vai Consegue sim E? A gente tá de boa, né? Só acha que nossas famílias estão destinadas a serem inimigas Mas não a gente Nisso eu não acredito Eu também não Ela é muito legal pra ser malvada O que eu acredito É que você vai ser uma ótima valquíria Vou dizer isso pra sua mãe Apesar dela me dar medo Agora, vamos achar um pedaço da massa Para uma cacetada de flechas sônicas Disruptiva pra bombardear Ali Também não dá pra seguir por aqui E agora? Disquiufa Mas a coisa que a gente procura tá aqui Eu sei Conseguir um arco é fácil Difícil é conseguir atirar bem Você pode me ensinar Você é a primeira valquíria arqueira Beleza Seria bem legal Seria bem legal Uma valquíria arqueira Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigada pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau